Mano, quem disse que você não joga? Arruma um PC pra você ver se você não joga essa merda aqui. O Rota acertou. Tem que ver. Surdo. Tô bom pra acertar o diagnóstico? Ah! Pronto, o cara já falou o que tem lá. Pode chegar ele. Tá comendo tudo já? É que sabe. Não vou não. Eu comecei o outro. Ixi, o carro e o Tim tá contra o Lilo Bulto. Mano, por que o carro tá marcando o meio do bagulho, velho? Eu tava marcando o canto até agora. Tá ficando aparecendo? Aí eu andei. A bomba foi plantada! Que? Olha lá, é o cara que fala sem F4, mas faz merda, né? Pô, o AJ. Tancou. Respalde ele sem um. Umba na área! Coisa na B. Timigo atingido. Ah mano, você desceu e eu não vi mano. O carro tá com bomba. Tancou o carro? Ou foi impressão minha? Não, não. Tancou não. Vai lá atrás, tá. Agora tancou. Nossa, eu tô com muito desconforto. Caraca. Por que? Vai cagar? Não, não. Tô espontada na minha barriga, velho. Caramba. Pra que se peidar também o bagulho vai ser um furacão. Nossa, maldade. Vou derrubar o meu quarto. Quantos dias você vai fazer o número 2? Você não vai. Todo dia. Todo dia. Esse negócio de ficar mais de um dia sem... Sem fazer. Tancou. Ah, tancou de novo mano. Dois DD mano. Cheguei homem. Perdeu meu dedo. Perdeu meu dedo. Perdeu meu dedo. Perdeu meu dedo. Ah, você me atirou pulando mano. Ah, atrás do verde da... Entrou portinha. Falta, você tá do que? Ele tá de out. Troca de arma pra mim. Ah, não. Eu vou xingar. Ah, é o parça. Eu vi nada rapaz. Nada? Não, eu quis dizer arrumar um PC. Na questão de comprar outra. Não é pra arrumar o outro. Assim que chega. Inimigo atingido. Ah, eu tava devido. Eu tava devido. Nada! Eu acho que ele tá red. Sei lá. Certei algum tipo de PC. Mano. Aí. Sai da caixa. Coi team. Coi team não. Coi rota. De novo eu chamei rota de team. Ou vice-versa sei lá. Foi mal rota e foi mal team mano. VD, VD, VD. VD, VD. Ai. Aí, vindo 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 vindo. Ai que que alfa venceu. A internet lagou foi? Ué. Normal. Parece que do nada apareceu aqui. Você atirou ele bem ué. É. Eu atirei só que tipo parece que eu não ... Que eu não vejo ele subindo ta ligado. Caramba, 20hz Não, não, não O cara passou agachadinho no... Não dá pra acertar do mesmo jeito Eu ia fazer isso Você ia? Vem aqui, sobe Não, tem um deguinha ai Não parece ser o Lubu ou o ultimo Não, não, não Esse é o ultimo Esse é o ultimo Ah, o carro tá 1 de vida E esse é o carro Esse cara vai me xingar Ai, desculpa Tem onde o Lubu tá, mano Para da decona, Lubu Faz a bola, Jota A bomba foi plantada Tá na deguinha Que pião Passeu ele tudo, mano O cara segurou o dedo É Ele mesmo falou meu dedo Hahahaha O Lubu tá no quarto Calma ele lá dentro É em um quarto Ah, é um Ah, eu abri errado, mano Não tem jeito Tem, eu abri com a mira na parede Aí não deu tempo de atirar Nossa, mano Quem pichou um polvo na parede? Que susto Quem pichou o que? Pichou um polvo na parede, velho O Rota sempre faz isso Aí, 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 Rota, costa, 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 costa Direita Aham, aí Ah, aí, você avisou, meu filho Aí, tá aí, tá aí, tá aí Aí, tomou peco Foi mal Pode vir Mas, Jota, vai vir na sua esquerda aí, o carro Ah, não Pode vir literalmente esquerda Se é que você não entende Cara, vou ficar esperando a A farinha cair do céu, não Tem um carotel Nossa, o cara tancou Co... O cara ainda vai ficar esperando o time vir na pistola, mano O cara é muito sabe esse vídeo O que o cara tá fazendo, velho? Tá tentando avarar o Lajota pela janela É, não dá pra ter uma não em cima Dá um tiro na janela, Lajota, quer ver? Em cima de você, em cima de você, em cima de você Ah, mano, não saiu a mira Eu vou jogar esse mouse na parede, velho Não vai demorar E essa mouse novo Início da rodada Quem disse que chegou aquela mouse? Eu pedi reembolsa e depois paguei minha internet Pô, dinheiro Ah Amazon de bosta Você vai comprar mouse pela Amazon? Não tinha lugar nenhum mouse pra verir Que mouse você queria Que mouse você queria Que mouse você queria Que mouse você queria Não tinha, tinha Eu quero o mesmo mouse Isso aí você não tá entendendo Não, muda fi Que mané muda Eu também não compro outro mouse Quando eu acabar as partidas vou dar um morro no meu cachorro Pera aí Ah, não vai não Só vou e não cala a boca, velho Você vai ser cancelado agora no YouTube Pera aí, jovem Não dá nem pra ouvir o que o cachorro tá fazendo, velho Se é que tá fazendo alguma coisa É Eu não quero ouvir Ah 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 Eu dou um banquema nele se ele fizer isso com o cachorro Marca aqui cá Para que ele primeiro ir ouvir isso aí Agora eu não marca não Pode abrir alguma coisa aí Qual é a tela? Tá lá no escadrão, mano Não sei, eu tô ouvindo passar Não sei, não sei Tá em cima, acho Boa Eu peguei aqui A bomba foi plantada Ele tá olhando pra porta do banheiro e chorando, velho Meu Deus do céu Tem alguém lá dentro? Tem, meu espírito, só se for Ah Tá aderguinha o urchin Tem um no espalho Equipe Alpha venceu Pegou varado? Não, tá, eu não tenho Na janelão Início da rodada Você queria que eu tivesse uma varada? Poxa Poxa Eita Não, daí você ia soltar um curacão Não, eu não bati no cachorro Só fui ver o que ele tava fazendo Ele tava chorando A Giovanna já ia Ah, o cara me lotou, mano Aonde? Tá lá na escada do Pra ele falar, na cabeça Do nosso respalto Lá, Jota Ele vai vim nas suas costas, mano Ele veio Ah, mano Eu não tô vendo isso não, velho A bomba foi plantada Cara, ele me lotou Eu não sei se tá red, deve Tá meia vida Como eu filmo ele tão bom, mano Tá vindo 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 Hotel? Oh Ele passou dentro do cara, velho Muito bom esse joguinho que vocês jogam Ele falou tanquei Início da rodada Tão quei Tá vindo Tão quei I Tanquei I Pois é Eu só tomo HS? Nossa, o cara não me acerta um tiro, deixa ele red, ele me dá HS. Quem não acerta o tiro, você não viu o que eu fiz aqui? É, o meu tiro passou dentro do seco, você tava mirado o BB. Tava. Corta, Lubu! Nossa, o Lajota literalmente colou no Lubu. Eu colei pra dar scope nele. Nossa, ele morreu por minha culpa, velho. Tô louco, Lajota. Lajotex, esse nome não dá, Lajota, bota esse nome, mano. Por que? Parece aquela marca lá do Corinthians lá. Hã? Ué. O Lubu contra eu, mano, o Lubu é um mito, mano. Agora... Ai, fala do BB. Mano, olha onde ele tá indo, cara. Ah, olha o tecão que eu tomei pro cara que tá 2-6. Ó, você não precisa da prefire em todo lugar que você abre, não tem necessidade. Resposta eles. Onde que é pra dar prefire? Ele não dá. Ele dá prefire onde que o cara tá marcando. A equipe Alpha venceu. 6-7 o carro. E eu, 7-7. Tchau, Tchau. Que trai. Um momento a ninguém vai acertar com a onlyiguinha que você sabe. ommune... Um momento a palavra, oounter Flint fest... Oito era ajuda receptiva em todo o seu estar aliás. Diz sequenceque tempo removes dois aos poucos ricos na verdade. Eugênio party 뭔가 o controle pra tudo o seuar. Depois do quilômetro pra tudo que você não tinha que cuando fosse. E aí